É! Nossa senhora, bora, bora, bora. É agora, hein. Ó, é! Vai aí, vai aí. Meu Deus do céu, me respeita! Me respeita! Me respeita! Não ele irá não, hein. Pra esconderizar o Camaro de reportagens a todos. Muitas a outras doenças, As pessoas hoje conheceram's os pagos também. Que íon, hijo, tudo... Tchau, tchau.